Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cíntia. Hoje vamos fazer um panetone caseiro que não precisa sovar. Super fácil, úmido, fofinho e delicioso. Pessoal, depois que vocês fizerem essa receita, nunca mais vão querer comprar panetone. Então fique até o final do vídeo para depois fazer essa delícia aí na sua casa. E vamos à receita! Em uma bacia vamos colocar 10 gramas de fermento biológico seco, 120 gramas de açúcar, 240 ml de leite morno e vamos bater muito bem até dissolver todo esse fermento. Vamos adicionar 3 ovos, 20 gramas de mel, 10 ml de essência de panetone, raspas de 1 limão e vamos bater muito bem até começar a formar uma espuminha. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. Nesse momento, começamos a colocar a farinha de trigo aos poucos, sempre batendo muito bem a cada adição de farinha, para ir deixando a massa bem lisinha, sem nenhum gruminho. Na segunda adição de farinha, colocamos juntos 5 gramas de sal e continuamos batendo muito bem a nossa massa. Como a minha massa já começou a pesar, vou retirar o fuê e vou começar a bater a massa com uma colher de pau. Se você não tiver fuê, pode bater a massa com a colher desde o início que vai dar certo. Só escolha uma colher forte para conseguir bater a massa. Quando a massa começar a ficar mais pesada, começamos a acrescentar a manteiga. Vou colocar metade da manteiga. Bater bem. Pessoal, aqui em casa, somos apaixonados por Natal e festas de final de ano, Pelo clima, pela decoração e pela comida também, né? Nem sei dizer qual a comida natalina preferida aqui em casa. Conta pra mim se você sabe qual é a comida natalina preferida aí na sua casa. Adicionar o restante da farinha, totalizando 500 gramas. E o restante da manteiga, totalizando 100 gramas. Agora é só bater muito bem essa massa por uns dois minutinhos ou até ela ficar bem lisinha. E o ponto da massa é esse, pessoal. Ela fica bem lisinha e elástica. Vamos juntar a nossa massa no centro da bacia. Tampar e deixar crescer até que ela dobre de tamanho. E aqui já se passaram 40 minutos. E olhem como a nossa massa cresceu. Agora eu vou dividir a massa em duas partes para fazer um panetone e um chocotone. Se você está gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e contar para mim de onde você está nos assistindo. Depois de colocar cada metade em uma tigela, eu vou adicionar 150 gramas de frutas secas em uma parte. Eu estou usando frutas cristalizadas e uvas passas. E na outra metade, vou colocar 150 gramas de chocolate. Eu estou usando gotas de chocolate meio amargo. Vamos misturar muito bem, puxando a massa de baixo para cima para incorporar bem as frutas e os chocolates nas nossas massas. Para que elas fiquem bem homogêneas. Vamos usar duas formas. Uma maior e outra menor. Como base para as nossas forminhas de panetone. Eu estou usando formas de panetone de 500 gramas. Vamos colocar a nossa massa com frutas em uma forma. E a nossa massa de chocolate na outra forma. Vamos cobrir com um pano e deixar descansar por 40 minutos ou até dobrar de tamanho. Após o crescimento, vamos bater uma gema com 10 ml de leite e vamos pincelar com muito cuidado sobre os nossos panetones. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 190 graus com a grade na parte mais baixa por uns 40 minutos ou até que estejam bem douradinhos. Vamos retirar do forno, pincelar manteiga nos panetones e colocar sobre uma grade para que esfriem. E os nossos panetones ficaram prontos. Pessoal, olha a textura desse panetone. Olha essa massa, gente. Super fofinha. Se esfarela de tão macia que ela é. E o cheirinho que fica na casa é simplesmente maravilhoso. Depois dessa receita, você vai querer comer panetone o ano inteirinho. Vou deixar aqui duas sugestões de receitas para vocês. Sintam-se à vontade para assistir. E até a próxima receita!